Olá, eu sou a Jéssica, proprietária da Mundo Urbano, uma loja de moda feminina e masculina adulto em Jiparaná, Rondônia. Bom, a Mundo Urbano tem dois anos, agora no próximo dezembro a gente vai completar três anos de loja e desde então a gente tem passado por bastante dificuldade, porque eu achei que para ter um negócio de moda de sucesso bastava gostar de moda e saber comprar e vender, pois aprendi na prática que não é assim que acontece e então passando aí no Instagram eu encontrei a Andressa e aí assisti o relato de alguns alunos das turmas anteriores e senti que essa era a oportunidade que eu precisava para fazer o meu negócio dar certo. Até falei com meu marido que seria minha última tacada, ou dava certo agora ou eu ia vender a loja, fechar, fazer qualquer outra coisa. Pois bem, fazem seis semanas que eu tô no curso e eu já tô muito feliz porque eu já tive resultado, resultado rápido. A gente analisou o mês de outubro e nós tivemos, além de alcançar a meta que eu nem sei quando foi a última meta que a gente já havia batido, eu tô mega feliz porque conseguimos bater a meta. Então, além disso, analisando outubro e o mês passado, setembro, nós tivemos um crescimento em 20% no faturamento e também no número de peças vendidas. E em relação a outubro do ano passado, nós tivemos um crescimento nas duas medidas de 10%. Então, assim, num ano de pandemia, sabendo que moda moda não é um setor prioritário. Então, eu tô muito feliz com esse nosso resultado, porque realmente faz bastante tempo que a gente não conseguia alcançar uma meta. E agora eu tô mais feliz ainda porque, apesar de estar engatinhando no curso ainda, eu comecei a entender como gerir o meu estoque. Eu consegui entender a partir de números, porque aí fica tudo muito mais claro. Eu consegui entender o que, de fato, eu vendo na minha loja e me dá lucro. E o que parece que me dá lucro, isso só dá trabalho. Então, a partir daí, eu consigo fazer uma compra muito mais saudável, eu tenho um estoque muito mais saudável. Então, tô super feliz e vim compartilhar isso, porque eu tenho certeza que esse é só o começo do sucesso do meu negócio de moda. Aí, tá chegando o final do ano e vai dar tudo certo. A gente vai crescer e vai virar um sucesso.